O que é que é a Filipe? Bom dia! Vou fazer a aula de que agora? Mais um dia aí. Essa aí família, mais um dia. A gente já tá naquela fase final do projeto. Já falta poucas semanas. Provavelmente umas quatro semanas. Às cinco pra gente terminar o projeto. E tá sendo o maior style que a gente já tem. está havendo evolução em cada aluno que vem fazer a aula com a gente. Umas pessoas pedem mais, outras pedem menos. Mas o mais interessante de tudo é ver o sorriso na cara das crianças e ver o quanto eles gostam também do skate. E pedem pra gente fazer e ajudar eles aprendendo a andar de skate. Música Música Hora do almoço! Música Fala aí, mais um dia de trabalho? Não, tem que ser, né Yuri? É isso aí, choveu hoje. Fizemos umas apresentações de vídeos de skate ali pra galera. Música 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 Música